Música Eu sou sou tiente da paulete Eu sou sou tiente da paulete O Zaki Maril é o melhor BBB do Brasil O Zaki Maril é o melhor BBB do Brasil Eu estou ao vivo agora, live da madrugada, sem avisar hoje Calma, a gente chegou agora Música 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 E a gente, quem tirou? Vai aqui para o lado de cá para não fazer de novo. Pronto, vai. Estou tirando três de cada um. Aqui na mão. É linda de torcida, de fila. Vamos lá, galera linda. Um moment. Um moment. Pronto, foi. Estou tirando tudo aqui. Outra. Se não, ela morre. E ela me mata. Pronto. Não, vamos gravar. Não deixa eu esquecer, não. Não, vou deixar ela. Ela tinha que ela esquecer. Esqueci, não. É muita coisa para falar. Eu estava falando aí. Eu vou falar de você. Tadinha. Não, ela está bem fiando. Ela passou o dia inteiro. Eu fui para a faculdade antes de falar. Será que ela está assistindo a live? Ah, tá. Com certeza. Outra pose. É meu. Vou atirar, vou atirar. Ah, Tati. Outra pose. Foi. Eu estou filmando. Estou tirando. Estou tirando. Estou tirando. Espera aí um momento. Pra cá, Tati, para cá. Sim. Onde está a pose? Já deu o presente, já tá com ela. Tá com ela. Tá dentro do cartão com o nosso exame. Quem tirou lá direita. Vila amores, uma fila um momento. Gracinha. Outra pose. Vila um momento. Foi. Depois vai ter meu atos a cheio. Vai dar meu atos a pomba. Ah, obrigada. Obrigada, gente. Lindo. Próximo. É amanhã no hotel. Dez horas da noite. Vai estar a gente todo lá. E a Kelly prepara. Dez horas da manhã. Amanhã do doutor Itama. Pois é, não, mas amanhã vai ser ótimo, né? Mas tempo. Meu Deus, o doutor vai ter que ir. Mamãe eu vou estar de onze horas. Mas dez horas eu já estou indo pra lá. É fim do minuto, mas dez horas eu tô lá. Tá muito. Olha aqui, ela tá chorando aqui. Eu vou ter que ir. 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 Esse aqui é o teu celular, né? Olha pra cá agora. Tá, já foi, então. Aqui então, olha aqui, vai. Pronto. Aqui é o teu celular. Pronto, eu tô. Graças. Mas vou estar aqui até cinco horas da manhã. Eu também. Eu só vou ficar no ano cinco, quatro e meia. Eu também. Eu vou ter que esperar o primeiro carro, cinco e dez, pra ir arrumar e partir pra todos os anos. Vandô não dorme. Vandô não dorme. Vandô de Paula não dorme. Ela vai passar pra vocês, tá? É da... Qual que é o seu nome? Natália? Natália. Natália. Eu vou ficar aqui até cinco horas. Que lindeza! Olha que lindo! Não, olha aqui. Tudo personalizado. Ah, que amor! Tá, tá, tá. A nossa cartinha não deu pra impenir, hein? O que eu prometi agora. A nossa cartinha não deu pra impenir. A nossa cartinha não deu pequenina também. Tem. Não tem. Tem. A nossa cartinha não deu pra impenir. Não tem. 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 Ah, meu deus! Tem. Obrigada, deixa eu te dar um beijo. Vai ficar se achando, gente. Eu vou mesmo. Ai, a filha é a mais bonita que eu acho. Sabia? Hoje é a terra com a casa com a perna. Ah, que arraso. Pra nada, de trem, de vez em quando. De vez em quando. Esse momento é nosso. Você vai ficar arraso? Muito claro. Ainda não sei. Eu vou estar lá de baixo. É muito importante, amor. É o aniversário dela, Paulinha. Obrigada. Obrigada. Fandom organizado, tô pressionada. Fundo musical, tudo organizadora. Fundo musical, tudo organizado. Fundo musical, tudo organizado. Fundo musical, tudo organizado. Estou esperando até pra tomar cerveja. A gente tava tomando cerveja, claro. Claro, tem que representar a fé. Falta a carlinha! Amanhã a gente vai estar na tela esperando! Já vou levar uma caixinha de cerveja. É a mesma coisa. Até a tia Félix ama isso daí. É? Ai, ai, ai. Aqui em Recife não tem 50 dólares. Não tem 50 dólares. Posso olhar, né? Posso ver? Tá, então tá bom. E aquele ama. É a tia Félix não tem 50 dólares. Ai, ai, ai. Que fofo. Nossa, que a gente usou esse confio, hein? Que nós usamos esse confio. Comfortou demais, gente. Não, não desmarca isso. Que tal. Não sei, eu deixarei lá. Só não vou para a tia Félix. Eu vou para a tia Félix, 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 eu vou para a tia Félix. Olha a tia Félix. Olha a tia Félix. Ah, que lindo. Gosta tatuagem. Félix. Tem uma casa desse. Meu Deus, como a voz dela é muito feliz. Não é, é um sotaque maior. Ela tem um sotaque maior. Ela tem um sotaque maior. Sua filhinha. Ela é bonita, né? Bonita é paz. Essa mulher é perfeita, pelo amor de Deus. Oxe, valeu os três meses de luta. Valeu tudo. Valeu demais. Três meses de luta, que a gente continua sem dormir. Acostumou. Até que eu amarelo, eu toque. É. Outras três, né? É. 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 Ela decoração meu nome. Nós somos amigazíssimos. Comprar a Gabi! Ai, que graça! Mulher, nunca mais precisa comprar travesseiro! Outra! É! Melhor pessoa! Arrasou! Ô, Gabi, ó! Fui não, lindo! Estou esperando aqui a fila! A primeira escolha, né? Mas... Vai, Mika, agora! O meu fã-clube! Sou eu a próxima! Eu vou fazer céu! Tu grava! Assessora! Miga, segura aqui! Eu passo! Um moment! Um moment! Peraí, outra! Ai, meu Deus, essa noite eu brilhei ao lado de fora! Estão sabendo se ela tá falando isso! Tô acreditando, querida! Máfia mexerinha! Máfia mexerinha! Ei! Ei! Ei, barra! Deixa eu tirar o acerto agora! A organizadora da fila! A organizadora da fila! O fundo musical! O fundo musical! Olha a animadora de torcida aí, gente! Olha a animadora de torcida! Essa gravada! Olha a pose da criatura! Olha a pose da criatura! Quem tá filmando é Tati Falou, gente! Rápido! É só todo mundo junto! Só pra ficar falando! E a Kelly foi beber água! Pode filmar! Pode filmar! Tu foi! Tá vendo a quem quer? 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 Eu tô com medo! Gente, ela vai fazer a foto de baixo de mentira ali! Depois a gente vai, tá? Por causa do horário! Você foi um anjo! Olha, ela é um anjo, viu? Ela é um anjo aqui, ó! É de Natália! É de Natália! Gente, vocês não tem noção de como ela é maravilhosa! Ela é linda! Vocês não tão entendendo! Ela é crescente! Deixa aparecer! Deixa aparecer! Tu pediu pra tua mãe! Sou eu, Tati! Tati falou! Se a Kelly foi beber água, a gente! Cadê ela? Tá lindo! Meu Deus! Palavra! Só pra gente tá pro celular! Ah, mexica! A gente só anda assim! A gente vai pra balada assim! A gente vai pra balada assim! A gente vai pra balada, a gente vai pra foto! Quê? Se eu me magra! Tá errado! Quê? Essa foto enviou pro meu grupo! Oi Sara, Paulinha, parei um minutinho pra te mandar um beijo, obrigada pela torcida por tudo, um beijo. Oi, eu tô falando que a galera de Pernambuco parece que o Sul é tudo linda. Oi, como é o nome daquela menina que queria um vídeo lá no grupo primeiro, né? Rafaela! Não lembro, amiga, não lembro. Ah, eu quero tirar o cara, eu não queria tirar o cara. Eu também. E a Clara? Eu não queria ter a Clara. Vamos, gente, para a Pernambuco, 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 para a Pernambuco. Fala que maravilhoso pra Jéssica e a Carolina. Pernambuco, para a Mari. Oi Mari, Paulinha, parei um minutinho pra te mandar um beijo, obrigada pela torcida e pelo carinho. Beijo. Então, Jéssica e a Carolina. Jéssica e a Carolina. Oi Jéssica e a Carolina e minha charada, segundo nome, obrigada pela torcida e pelo carinho. Beijo. Oi Ana Lúcia. Paulinha, eu quero para o Márcio Mochilinha, para botar ela no meu fã clube. Ana Lúcia. Boa época que eu estou gravando. Paulinha, a gente vai tirar o posto na porta de Pernambuco. Cadê Johnny, gente? Estou perdida dela. Eu ainda mesmo. E aí, galera da Márcio Mochilinha. Ó, ó. Bora, gente. Ó. Mas não, vou te mostrar o posto. Obrigada, meu amor. Paulinha, manda um beijo pra Rafa, só que eu falo. É, mas ninguém me contrata mais. Boa época. Vejo o Rafa. Malo. Allo. Beijo pra Rafa. Menina, vamos ficar assim, só que o homo. E ela só me escorre. Por dentro. Tia, cadê a tia? Eu vou tirar o posto da tia. Tá. Aqui. Cadê? Aí. Esse é da... Não sei se ela quer foto. Mãe, vai, mãe. Quer que eu segure? Deixa eu filmar. Tá. Beijo, gente. Vamos encerrar. Pera aí. Gente, junta lá. Vai, vai. Quem vai? Pode ir. Vai, vai. Abaixem, por favor. Moment, please. Tem que sair. Gracinha. Ei, quem tá tirando foto nesse celular, faz sair um pouquinho, porque tem que sair o nome aqui, Pernambuco, Imortal, Imortal. Ah. Tem que falar assim. Vice. Vice. Tem que falar de camas de peixe. Ah. Foi. Brilhamos. Brilhamos. Hashtag. Brilhamos. Brilharam. Brilharam. E a queda de uma foto. Palsam. Palsam. Só vou botar aqui na câmera. No 20. Pera aí, gente. Quer que eu segure o Tiago? Gente. Tira a print aí, gente. Vou deitar. Tem que sair o nome Pernambuco. Por favor. Fala sua mão. Vem tirar o nome aqui. Eu te foco. Ai, gente. Que foi que eu fiz? Arrasou. Sai o nome Pernambuco. Saiu. Arrasou. Arrasou. Vamos. Vamos, gente. Vamo, gente. Vira com o nome Pernambuco. Tira, gente. Tira agora. Tira agora. Vamos. Cadê Paula? Tira o lojo, meu amor. Meu celular de Marcos da Marcos da Marcos. Vê se ficou bom. Paula, tem que gravar um áudio para uma menina que está doente. Ô, Carolina, eu preciso te dizer. Ô, Carolina, eu só quero amar você. Ô, Carolina, eu preciso te dizer. Ô, Carolina, eu só quero amar você. Beijo, gente. Vamos encerrar aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.